Eu acho que regulação de plataformas digitais é urgente, é necessária, só que a questão é o próximo passo, né, a partir do momento que a gente tem como consenso, que a gente precisa regular, como regular? Essa é a grande questão. E tem pontos no PL 2630 que são extremamente prejudiciais, acredito eu, com um ecossistema saudável de governança digital, né, como é o caso, por exemplo, da imunidade de parlamentares na internet, né, então, assim, a gente precisa amadurecer ainda nesse debate para entender o que a gente ganha e também o que a gente potencialmente vai perder com a regulação sendo pautada dessa forma como ela vem sendo pautada no Brasil. Então, por exemplo, né, se o objetivo original era combater a desinformação, e aí você vai lá e escreve que você está estendendo a imunidade parlamentar para a internet de uma forma extremamente opaca, sem esclarecer muito como isso vai acontecer na prática, você está, na verdade, dando um grande tiro no pé, porque você vai proteger, blindar contas de parlamentares, que a gente sabe por pesquisas empíricas, que são pontos nodais na cadeia de desinformação na internet. brasileira, entende? Então, assim, a gente tem que levar esse debate com muita cautela, embora urgente, a gente tem que ter muito claro o que a gente ganha e o que a gente pede ao aprovar um texto como o PL 2630 nessa atual versão dele. Então, assim, eu só queria deixar isso claro, né, que, assim, a favor da regulação de plataformas digitais, acredito eu, todos deveríamos ser, tá, mas debater como ela deve ser feita é a questão mais complexa.